Porque ela pensa assim, poxa, eu nunca encontrei algo que me desse tanto resultado. Então na segunda sessão a pessoa já chega totalmente, sabe, com seus receptáculos, vamos dizer assim, totalmente esperando. Porque numa primeira sessão às vezes a pessoa chega um pouco fechada, porque ela não sabe se ela nunca recebeu, não me conhece, nunca me viu, ou veio por indicação, mas enfim, ela chega um pouco com reservas. Depois da segunda sessão ela já conhece o local, já conhece quem é o Roberto, já conhece você que é terapeuta, já sabe o que ela vai receber, ela sabe que é bom, então ela já chega aberta. Então o resultado na segunda para a terceira sessão é astronômico de bom, mas para tudo isso acontecer, você precisa trabalhar, você precisa investir em confiança, sabe, e trabalhar com ética. Não vá usar a confiança do seu cliente para fazer coisas indevidas. Ah, está com muita confiança comigo, eu vou fazer, pedir para ele anotar, dá a agenda lá com a secretária, 10 sessões. Não faça isso, não faça isso, confiança não foi feita para isso. Desse jeito aí você vai perder o seu cliente, tá? Eu gosto de fazer assim, o cliente terminou a terapia, quer agendar para a próxima semana? Por que eu faço isso? Porque o processo terapêutico demanda da minha capacidade e demanda da interação do cliente. O cliente precisa também estar presente na terapia.